Estão abertas as inscrições do processo seletivo que vai selecionar estudantes para os cursos técnico e superior do IFMG, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, turmas com início no primeiro semestre de 2024. São quase 5 mil vagas em 117 cursos. A taxa de inscrição é de R$ 50. Os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de outubro. Candidatos que não tenham condições financeiras de arcar com o valor podem solicitar a gratuidade da taxa até o dia 26 deste mês. As informações completas estão disponíveis no www.ifmg.edu.br.